Tem quem pense que a graduação EAD é feita totalmente virtual, mas um dos diferenciais da PUC Goiás é que muitos cursos têm a metade das atividades práticas, sendo o ensino semipresencial. Um dos cursos é pedagogia, que oferece um diferencial na matriz curricular. Na sala de aula, a professora do ensino superior se reúne com a aluna de estágio e com a coordenadora do CEMEI. Um encontro de discussão, planejamento e ensino da prática de um pedagogo na sala de aula. Aqui nesse momento, no estágio, é oportunizado aos estudantes, eles conseguem fazer a junção da teoria com a prática. Então os estudantes conseguem ter essa dimensão, relacionar aquilo que eles aprenderam lá na teoria, nas UAS, na plataforma, nas webs. Em todas as disciplinas que são ministradas, aqui na prática, aqui na instituição, a gente tem essa condição de fazer essa relação teoria e prática. A Franciane concluiu o sétimo período do curso e no próximo semestre estará na reta final. Só que ela conta que desde o segundo ano da graduação de ensino à distância, já começou a participar de visitas de campo e atividades presenciais nas instituições de ensino infantil. Para mim foi muito importante ter contato com essa diversidade cultural, porque a gente vê a necessidade de práticas diferenciadas para que possa alcançar essas diferenças. Antes de entrar na sala e ter o contato com os alunos, as instituições, assim como o CMEI Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, esperam uma lista que é disponibilizada pela Secretaria de Educação, que vai escolher os estudantes capacitados para o estágio. Eles vêm, fazem primeiro a visita de campo, de observação, depois eles vêm e fazem o estágio supervisionado, que é a prática, e assim, depois criam um laço, igual eles mesmos fazem as despedidas, participam às vezes de festividades e todo esse elo, né? Além de ter sido avaliado com nota 5 pelo MEC, o ensino à distância em pedagogia tem um diferencial, uma estrutura de aulas laboratoriais, psicopedagogia e estágios supervisionados, que os professores atuam em campo com os alunos da PUC Goiás. Esse contato prático, essa vivência na prática aqui dos estudantes é de suma importância para o processo formativo desses estudantes. Além desses momentos que a gente vem aqui à instituição, a EAD, ela também, a gente propicia outros momentos de encontro com esses estudantes para trazer algumas informações que são relevantes. Por exemplo, a gente, nós fizemos na semana passada uma formação de ir trazendo noções básicas de primeiros socorros. Como eles estão aqui trabalhando com as crianças, é importante também que eles tenham essas noções básicas. Então, a gente traz, além desse momento aqui no estágio, a gente também traz outros momentos também de vivência junto com eles que vem agregar nesse processo aí de formação deles. Quem passa pelo aprendizado sabe que ter a orientação acadêmica no campo de estágio é essencial, já que os feedbacks se unem com a teoria e a prática necessárias para a atuação da educação infantil. Aqui dentro, nessa instituição, eu pude ver, integrar a teoria prática, vivenciar esse chão da escola, vivenciar o processo de ensino-aprendizagem. É muito bom. Ele trouxe para a minha formação características de que tipo de profissional eu quero ser no mercado. E estar em sala de aula foi um divisor de águas diante da minha profissão, porque hoje eu sei em que nicho da profissão eu quero trabalhar devido a essa presença em sala de aula.